Onde eu boto poesia é o assunto. Onde eu boto poesia é o assunto. Eu coloco poesia nas coisas boas que boto. Na missa dominical, na união, no revorto. Onde eu boto poesia me beneficia que eu boto. Minha boesia eu boto na garça branquinha e bela. E às vezes engole um peixe muito maior do que ela. Não dá jeito no pescoço nem danifica com ela. Na matuta da janela esperando o namorado. No aboio do vaqueiro, cedinho tangente do gado. E na canção com poeta, poeia e apaixonada. Eu também tenho botado, com permissão do amor. Na flor que vem de uma rama, no fruto que vem da flor. Eu não sei medir as peças, nem distinguir o valor. No sol que traz seu calor e na cabra que come rama. E na mãe que bota no colo, o menininho que mama. O peixe que sai do peito molhando os panos da gama. Boto em nome da fama que a fama nos faz bem. Buraco que a raiz faz, firmeza que o tronco tem. E a neve que pra o céu voar e a chuva que no céu rei. Eu tento botar também ali no canto do sabiá. No zumbido da abelha, no robo do mangangá. Que rouca fazendo trança na flor do marabujá. Eu boto ela de cá, a luta do camponês. A mãe que dá vez ao filho, ao pai que o filho dá vez. São dois cuidando de um e Deus cuidando dos três. Também boto num beijo e na franca que se acobora. Na lua que acende a noite, em lugar o que avisa a hora. Se eu não botar verso disso, eu jogo a viola fora. Provezia toda hora, eu boto no que é profundo. Sem falhar nenhum instante, sem perder nenhum segundo. Deus joga em cima de mim e eu jogo em cima do mundo. Mais aplausos, mais, mais, mais aplausos pra Zé Viola e Bill Turnizio. Concluindo as cestilhas, temos duas missões pra vocês, tá? A primeira das duas, eu digo agora. Bote em sete. Atenção, plateia, atenção, poetas. Afasta também de quatro minutos. A viola é importante por causa do cantador. A viola é importante por causa do cantador. Atenção, aplausos, pras violas, pras pedras. Zé Viola e Bill Turnizio. Atenção, aplausos, pras pedras. A viola é importante por causa do cantador. O cantor é�hando. O cantor é repente está pra buscar a vena, Cristã, pedras, chão e ilumiato. Céu, quando bem estrelado. Busca frio e no calor. Apenas de cada flor. O coentro levando. A viola é importante por causa do cantador. A minha viola bela, amo ela por etapa Sua roupa é uma capa, seu ensol uma franela Lembro que já levei ela no sol do interior Em carroça de trator e em mala de variante A viola é importante por causa do cantador Cantador com a viola sabe buscar toda hora O crepúsculo e a aurora, a essência e a corota Lama, pedreira, vitola, cidade interior O fruto com teu sabor e agricultor na vazante A viola é importante por causa do cantador O poeta é campeão e a viola é um tesouro Ela é quem me deu amor, o teu casamento e paixão Se sentir meu coração parando e sentindo dor Ela é quem paga o doutor para fazer o transplante A viola é importante por causa do cantador Viola faz o caminho para a nossa polizia Para a noite de cantoria Para a canção que traz carinho Para os garranchos do Ninho Para ser nosso setor Para uma canção que traz carinho Para mais perto ou mais instante A viola é importante por causa do cantador O cantador de verdade faz da viola uma empresa Consegue matar a tristeza Aprende em cantar saudade Não importa a qualidade Nem o tamanho nem a cor Gia-mime trovador Rossini gira entornante A viola é importante por causa do cantador Tem o valor da estrada Tem o valor do sertão Do poema e da canção E também da encruzilhada Do peso dessa jornada Seja lá a mão que for Se não fosse o seu valor Eu seria ignorante A viola é importante por causa do cantador Zé Viola e Viu de Ulísio Recebemos aplausos da plateia Vamos fechar agora Brasil de Mãe Preta Pra fechar e fechar bem Brasil de Mãe Preta Vamos lá, acompanhando Aplausos, aplausos pra Zé Viola e Viu de Ulísio Aplausos, aplausos pra Cantador que o povo gava Anda por longe e por perto Dá um papel de liberto Mas vai de avião escrava Eu lembro quando eu usava A ponteira e o cordão Uma pra pôr no pinhão E outra pra pôr na jubeta Desse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João Desse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João Uma viola afinada Uma viola afinada A gente vive nesse reino É do plantio, é do leite Cimento e terra molhada O mar não tem a lixada O carro tem o divão A cana tem o facão Minha pedra Minha pedra Minha marreta Desse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João Desse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João O sol é da cor de guerra Galinho, gole, golo O sol é da cor de fogo As pedras enfeita a serra É o cabrico de terra As coisas aqui como chão São essas coisas que são O enfeite do planeta Desse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João Desse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João A gente fala em bravada Pra gente mais analítica É a terra da política Para a festa em toda data É o rio de gravata O copo com o pé no chão O velhinho com o bastão E o pão de prato na careta Nesse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João Nesse Brasil de Mãe Preta De Caboclo e Pai João De Caboclo e Pai João Jogar Viu que o início Se é filhota Sim? Caminei! E outra vez Tem que cumprir o que tá aqui, tá? Vamos lá? Convidar